A Festa Vai Começar Dance Dance Todos numa grande alegria Hoje é meu dia de festejar Meus amigos em volta sorrindo Se divertindo Melhor não pôde estar Hoje é a festa da Cinderela Qual meu nome? Larissa Manoela Todos cantam parabéns Entre nessa você também Quero te abraçar Comemorar Quinze anos de vida com você Dance 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 Oh Dance 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 Oh Like this Todos numa grande alegria Hoje é meu dia de festejar Meus amigos em volta sorrindo Se divertindo Melhor não pôde estar Hoje é festa da Cinderela Com meu nome Larissa Manoela Todos cantam parabéns Entre nessa você também Quero te abraçar Comemorar 15 anos de vida com você Você também Você também Você também Dance, dance Dance, 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 oh-oh-oh Dance, 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 oh-oh